O Fala Carlão desta manhã aqui de quarta-feira, bem manhãzinha mesmo ainda, é quase, eu diria que é quase madrugada, nós estamos aqui na Maripá, na Fazenda Gairova, em Juara, Mato Grosso, e daqui a pouquinho a gente vai participar do Bom Dia aqui da equipe Maripá. Todos os dias a equipe tem uma reunião às seis da manhã, exatamente às seis da manhã, para enfim, ver qual é a ordem do dia, todo mundo olhar um para os olhos dos outros e dizer bom dia e vamos ao trabalho. Então hoje nós vamos participar dessa reunião de Bom Dia aqui na Agropecuária Fazenda Gairova, na Agro Maripá, em Juara, Mato Grosso. E o Fala Carlão vai voltando daqui a pouquinho, mas agora vai ficando por aqui e daqui a pouquinho vocês vão ver inclusive o sol que vai chegando lá no horizonte. Nós hoje levantamos antes do pôr do sol, nesse meu derradeiro dia dessa visita aqui na Agropecuária Maripá, Fazenda Gairova, Juara, Mato Grosso.